É o Playstation Plus desde o Playstation Store. E agora? É depois do Playstation Store. Quem é aí? Playstation Plus. E está ali. Tem três jogos. Assim para o... Para o Minecraft World. Pois é isso. E para a Chiara. Até o que estive por agora. Esse cara já vai ser o Chelsea. Tem. Estamos a começar a jogar. Este jogo já não parece. Oh, por agora. Na altura dele já vai ser quase virtual. Já posso, já sei. É pelos Head Sites. Diogo! Estou tipo, vai. Mas como é isso agora? Mates o link na família. Só chegou. Isto é outro bar. Já estou a transmitir. É outro bar. Já vou fazer o download deste. Isto é chigas. Porra. Porra. Olhe, mas já está o ganho. Ah, deve ser tudo. A cena é... Para este jogo e vou ter que tirar o... Esta margem aqui que eu não gosto. Corta-me bué o... Ih, espera. Estou no sítio errado. que isso é história já tô aqui Sim, já estou na equipa, mas... Boas! Passa lá com a... Olha, o que é este o Playstation Now? Não sei, pô... Acho que é para levar jogos... Olha, em geral, não quer jogar conosco, Fifa? Quero. Então, o Ti tem que criar um jogador. O Ti tem que criar um jogador aqui. É preciso criar um jogador primeiro e depois o Ti joga na nossa equipa. O Ti escolhe uma posição e pronto. E a gente joga sempre os quatro. Mas não deve ser o teu nome. O Gate? Não deve ser o teu nome. Sim. Estou com o meu nome aqui. Olha, e onde é que criou o jogador, irmão? O Ti tem que ir ao meu nome. Qual é o meu nome? Diogo? É Michael? Não. Olá! É o... É o... É o... É o Pro Clubs. É o Pro Clubs. É isso. O Ti, se não quiser estar com muitas Marquises, o Ti pode avançar e depois, no futuro, pode alterar as características do jogador outra vez. Ah, vai ser esse mesmo. Sim, sim. E não quero esses marquês. E depois no futuro, então, tu aí faz um guage para sair desse aí, ou não sei. É igual ou é igual? É igual. Um Geraldinho. Ok. Pronto, Lopes. E depois é só fazer a lau. A lau. Olha, Toninho, eu vou ter que tirar esta margem dos lados. Por isso ainda vou poder ver os comentários. Vou tirar que é para poder ter... Vou tirar... Deixa eu ver... Agora o que tem que se associar ao clube? Sim. Agora, está aqui o jogador. Pongo... Options. Done. Options. Uh... You do not... Agora bem, se que ele andava aqui com a coisinha, vai ser o que... Pode mudar aqui. Pode me... Obrigado? Não, eu estou com barba. Ok. Um tipo de barba. Posso me dar a barba. Olha, tu sabes que tu podes pôr à tua cara, hein? Sim. Pode pôr, mano. Olha... Aqui... Aqui a gente não vai... Olha, envia-lhe convite para quê, Petrini? Se quem quer CTR, vão então seguir o fato de frequência. Olha, mas espera... Uh... Esperei, meu. Que isso te feria, mano? Não está a dar... Churosa, né? E agora, mano? O que é que eu tenho que fazer? Vai, respeitinho. E agora? O que é que eu tenho que fazer? Já criou, né? Já. Passa pro céu. Vai, respeitinho. Vai, se baixas ou... Olha, a minha passão. E não esquecei, não. Que eu só carreguei para a frente. Ah, é verdade. Toninho, tu consegues ouvir o tio Geraldo? Olha... Ah, mas não é tu. Já não te esqueci. Já não lembro do que estou a fazer. Eu te esqueci. Olha, como é que é meu desta cena, pá? Interesta, não? Para parecer mais... Deixa eu ver... Puxa, centro... Outro... Vai ser centro, vai ser... Banana... Altura... Item de tronos ou sim... Deixa eu ver... Porra... Eu não posso apagar este gajo e criar outro. Então eu não disse que é um mais. É? Não está assim tão forte. Eu disse, se for o primeiro que se for a douro, onde desde mais pro, mais profeta, não sei como está aí. Não sei como está aí. Tem lá... O Adrete... O da futura seu jogador. Se clicar aí, ele consegue alterar. Pai, tinha visto o que aquilo disse? O Toninho. Ele vai usar comigo. Ah, sim. Está-se bem, Tony. Obrigado. Deixa. Está-se a ver. Deixa. Vás ao seu jogador... Veja se não tem uma ação que diz, novo fluxo de energia. Sim. Ele tem. Ele tem esse. Ele usa esse. Olha... Esse da gente. Sim. Eu acho que comecei a usar esse da última vez, que jogamos. É. Este jogador, para você. E o que mais parte fora do pé é? Hum... Eu não sei se tem esse, mas... Olha, mas se você está a pousar quantos, então. É. Isso é limitado. Sim. Acho que você aceita. Olha, já viste as tuas estatísticas? Tem aí as tuas estatísticas? Tipo, os golos, os passos, o... Sim. Tipo, se fores ao primeiro tab, ou ao meio profissional, em baixo apareces estatísticas. Não aparece? Não aparece? Ok, é o maneiro do profissional. Sim, o meio profissional. Não aparece aí no quanto inferior esquerdo, estatísticas. Hã? Mas o que é? No... Ah, o meio profissional... Ah, é. Estatísticas. E se tu cliqueares, tem mais estatísticas. Por que é isso que eu não sei? Tá, mais... Bem, isso já está. Ah, já... Que adianta aí a fazer isso pra frente. Mas já está aí... A selecionava outras e essas coisinhas da outras. Tá bom. Vai, já está. Qual a tua porção? Que já sei. Tem que saber que é para que eu existir. Agora que eu preciso satisfiar ao clube. Eu sou o golkeeper. É? A série? Estou brincando. Olha, tia, não ponha Maia Dia. Maia Dia a gente já tem. Tu é que joga a extremo ou... A ponta de lança ou o Diogo joga? A ponta de lança. No centro. Siga, Diogo. Siga para o banco, Diogo. Tio, agora aceitei um convite para transferência aqui do NBA. Qual convite? Não vejo nada aqui. Vai agora ao separador ou ao clube ou... Vem, não estás a jogar? Isso é o meu lado? Ou terceiro separador. Transferir. Assim não é. Isso é extremo. Isso é avançado direto. Tens que mudar a tua posição. Se tu estás a Maia Dia não podes explorar essa. Ah, não sei. É que serve. Isto no fundo é meio campo. Já está. Oh, não. Aquilo é meio campo. Então agora vá ao clube. E... E... Playmatch ou não sei o quê. Rapaz, não é melhor jogar os NBAs? É, é. Playmatch. Playmatch. São membros online. Já está. Agora se vaciona a sua posição. Minha posição. É em CMT. Então venha para aqui para o clube. Venha. É verdade. Estou a quase de sentar no clube. É verdade. Páera, quem é que vai jogar... Quem é que vai controlar a equipe? Ah... Alguém que vai controlar a equipe? O que é? Eu até posso controlar a equipe. Vá, eu tenho que jogar a puta de lança então. E tu onde é que vás aparecer, Diogo? Eu vou-me, eu vou-me da hora, por si. É um trovo de feio, então. Ah... Vá vá. Tem meio de, meio de defensivo. Sim, sim, meio de defensivo. Ok, este reserva o próximo match. Sim. Por exemplo, se alguém... O que é aquela merda? Deram-me uma camisola do Porto. Mas a merda já tem, cara. Ou tá, ou não. Se tu queres jogar o nosso loto, tem que tirar tudo. Vê, mas o quê? Este já parte esta merda toda, pá. Vá, 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 vá. Até aí, então, vá. Espeitinho. A gente depois que não tem o equipamento do Porto, temos ganho 100, privado. Olha, isto é mesmo bom. Não vou marcar gol nenhum. A gente muda, então. Neste caso, a gente pode pôr points ou do Real ou do... Ah, deixa eu dar, porra. Tô a brinquear, calma a saber. Olha... E aí, o que é o K-King? O que é o K-King? O que é o K-King? É o nome que lhe deram, pá. K-King? O K-King? Não dá pra me dar. Não funciona, não. Pó, né... É seguir e faço isso. Vou estar aqui com o Marquês. Mas eu não. Eu tenho que fazer. Já sei, pá. Como é que eu trabalho aí? Espera, man. Pó. Já sei. Vai, vai. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe. Até aí, eu tenho que controlar a energia durante o jogo todo. Se não chega ao fim da primeira parte e já é substituído. Ou seja... Ou seja... Eu tenho que... Eu tenho que estar sempre na posição de um 2-line. Você não pode vir a trás. Ah, ok. Tem que estar sempre ali a... Tem... Ah, Ronald. Ah, Ronald. Tem... É... A Travesti. Sabe quem era o Travesti do Sporting? O Lietzen. O Lietzen. Travesti. Tem que ler negócio, mano. O Lietzen? Nem se não foi aquele que fez o passo para o Calvin. A porta de cup. 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 Olha só as estrelas, mano. Olha, isto não é o equipamento da Colombia. Acho que é. Ué... É... Eu não esqueci ainda que eu amo. Tem... Só tem que colocar no... No... No touchpad. Ele centra... Ele centra... A imagem da sua... Como é que é? Se tu tem que clicar no touchpad. No gato, não me defende. Clica no touchpad. No gato, não me defende. Clica no touchpad. Oh, mas tu... Isso aí... O... O touchpad, não é o... O Diogo é que está a controlar... Os restantes... Jogadoras está aí. Olha aquele... Sim. Olha o Ramos do Branco. Olha o Ramos do Branco. Dos Santos. Tem algum potencial neste movimento? Nunes. Neste momento... Ah... Acordou o Triangle? Sim, sim sim. Ah... É... Ah... Bacos só, né? Ah... 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 Ainda não é tocado no balão Ui Já ficou assim Não, não é já ficou Piafa, ele, mano Ah, me canto Olha, e este gás que a gente está jogando É, o tigás, não é? É só o guarda-redes, não é? É o guarda-redes É o portador É o portador Vamo 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 O que a gente costuma fazer é vai variando de jogo para jogo quem controla a equipa Ah, ok Vamo 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 É verdade, aqui já tem os outros jogos quase todos instalados. Os jogos de bordo. Estou aqui sozinho a esse lado, a me desmarcar a senha. Acho que o Toninho respondeu, mas não consigo ver. Isso vai melhorar a força pessoal. Onde é que estás a ver isso? É no... No que foi? Mas é igual a consta da canjola do Porto. Isso é que a gente estava ganhando sempre antes. A gente ganhava sempre antes os treas. Não sei o que é que se passa antes. Está a matar com chão no corpo. Está a matar com chão no corpo. Ah, mas que a gente muda aqui para não haver... Desculpa. O que é o que é o que é? Olha! Olha! Fogo! Mas é um nacional, rapaz. Padeira! Padeira! União! Padeira! Ou o Marítimo! Marítimo! Jogas com o Marítimo! O Marítimo! Ah, homem! Olha! Passa essa bola, vá! Jonas! Jônes! Jônes! Passe a bola, Jônes! Aparece o que é? Não, para essa! Puta. Agora vocês... Vocês todos agora são Jônes! Vai, a seguir joga-se com o Marítimo então! É uma Tzumarítimo! dar a conhecer a equipe regional isso não está fácil não está fácil 3G é uma vergonha 3G é um boiúas e um corpo o boi fica aqui quando é que ficou acho que eles já passaram não pode não eu fui fumar outra vez, tentei papam, que demora rapam, o que é que você está fazendo rapam, rapam é que o guarda-rede está além daí eu não tenho que jogar a sequer e a equipe não tem que jogar a sequer e a equipe eu não recebo a bola não pode se querer nem ele o que é que ele disse? ele nem disse para as guardas atrás só um susto para ele não, não pode... não, ele também foi desculpa, guarda este lado, um tuto ele está movendo a tentar passar a bola passa, não passa a bola passa a bola tu já está pudre rujul rujul está falhando É. Sei. Sei este. Não sei. Diz que perdeu a... Sei este. Aqui que anda na frente. Olha. Mas eu não estou a controlar. Vamos agora. Olha. Olha. Já não vai jogar a segunda parte. Mas eu não. Porquê que não aparece a Zevedra? Antes aparecia João Poedro. Ah, porque depois... E tem que mudar. E não posso pôr... No sernei. Tem que pôr... Creza, Creza. Não. Creza. Ok. Eu vou apoiar teste com o nome. Já, para aparecer... Não, não, não. Isso tem o nome da camisola. Tem o nome da camisola. Não, não é na camisola. Estou a dizer no plantel. No plantel aparece a Zevedra. O meu e o Donan aparecem uns dos a Zevedra. E eu antes aparecia João... Antes aparecia João Poedro. Eu tenho o nome próprio e não vou pôr nada. Não, não. Mas isso acho que é o Apleid. Não sei o que é isso. João. Sim, é. Não, não tem o Pedro. Está a parecer o... Está-se bem para o João. Não, isso é. Mas, por exemplo, quando o Tito está a ver a equipa. O plantel. Na pausa. Aparece lá a Zevedra. O meu e o Donan aparecem os dois a Zevedra. É por isso que tenho que pôr... É porque eu antes tinha... Acho que era João Poedro. Então aparecia... Mas eu sei que é melhor o Jonas. Jonas fica giro. Por que não põe Jonas? Está giro. Passa, passa, passa. Não, isso é giro. Mas é atrofiante, pô. Não, é... Depende da... Também depende da posição que o Tito joga. Eu Tito está a jogar a ponta de lança. É mais difícil da bola chegar a... Pois é. A menina chega a meio que toma. É de... Depende da equipa. É com gostar, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É... É uma questão do OPD. É de... Eu não entendo a questão da equipa que a pessoa está... Os maiores diziam... E o resto da equipa... Lá, mas... É para o sábado. É para o sábado. Ah... E também... Imagina o teu puro. Imagina o teu puro. Porque os teus gags são todos... Geraldi. Bem esguardo, bem esguardo. Quem é que está dominando essa manga? É Geraldi. Vai, vai. É Geraldi. 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 Espera aí. O Nuno já não está. O Nuno não está. O Nuno não está. Não. Ele foi descomectado. Perdi a... Perdi a ligação. Ah... Pensei que fosse carregado pelo pedal. Ah não. O pedal. Esse pedal foi kill. Tantas mulheres destruíram. O pedal vai existir sempre. Isso. Nuno. Rastaman. Lulinha. Isso. Fogo. É. 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 Oh... Opa! O que é que está a ver isso? Olha, aquilo fiquei gravado ali. Sim. No Youtube. Isso fiquei gravado no Youtube. Nós já estamos aí boa da vez, isto aí. Tem. Olha, eu do... este do futebol, vocês não quiseram? Está, está. Está em direto. Deve de aparecer aí. Live. Olha, eu acho que já perdi a alocação. Putz. Você vai de cá, fã. Diz. Não, quando tem eu, fica sem tiro. Estou na época. Ah, então foi isso. E agora? Agora foi para o próximo. Ah, mas eu já gostei. F***. Se eu já estava com dois desde este, então agora está. Então, o time da manhã vai estar a jogar. Agora é para... Para ir fazer um pique-nique. Enquanto esta equipa está a correr. Ha, ha, ha. Hã... 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 Não é? Nos dias de hoje, fogo. Fue, até não dava para fazer essa merda antes, mano. Eu não percebo, mano. Hã... 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 Caramba! Hã... 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 Estou a falar online. Estou a falar online. Antigamente, já tive o Fifa em casa. O... Acho que foi no Playstation 3, se não me engano. E... E dava para fazer duas contra duas online, mano. Olhe o paco, o abriso! Olhe! Tão que tem duas ondas em casa... Hã... Tem eu! Tão que tem duas comandas em casa. Hã... Eu gosto de dizer... Vai para o cara! Tão que lhe... Como é que é? Tão que lhe... Tão que lhe... Tão que ilhibe duas comandos e ele tiver duas comandos... Tão que fazer duas contra duas, ou só um um. Dois... Tão que... A questão é, se for 4 jogadores em 4 playstation 6, não dava para jogar. É, joga-se, joga-se. Mas é precisamente isso que estou-te a dizer, que antigamente dava. Dava. Dava, e já teve um playstation, o FIFA, que dava para jogar 4 jogadores online, 12 em cada lado. Diogo, manda o equipamento para o Morito. E jogadores, tudo online, não era aqui em casa. Sim, cada um com uma playstation. Sim. Eu agora não consigo dizer qual foi o jogo, o FIFA, mas é uma questão de eu procurar. Eu acho que dava. Dava, eu estou-te a dizer, lembra-me de fazer jogos. Tipo, havia lá uma opção, dava para convidar. Vem, tu criavas uma sala, tu criavas uma sala, e podias convidar, ou deixavas a sala aberta. Entretanto, o pessoal entrava nessa sala, e quem quisesse jogar, mudava o status. Pronto, descarregavas lá no botão ready, e já começavas a jogar. Assim que tivesse 4 jogadores, já começava o jogo. Sim. Estás a ver? E lembra-me disso? Agora, tu achaste estranho, pá. Vê, um jogo... Mas desde o Playstation que veio para a Playstation 4 não... Eles acabaram com um. Acho que vou vender esta Playstation e vou comprar a 3. Ah, vamos ver se dá para jogar 4 com um monte de jogos todos, pá. É o Rocket League, oh rapaz, é o Rocket League, é quase que são borlas de jogo. Já mudaste o equipamento. Já mudaste o equipamento. Acho que é só no jogo, quando formos para o jogo acho que fica. Estão prontos? Olha, porquê que a gente não faz assim então? Fazíamos um jogo, para saber, jogávamos dois, e depois quem perdesse jogava com os dois vencedores. E se isso serve a manhã, não estás a ver. Um vai jogar um contra o outro. Isto assim, isto é um tricote. Vamos fazer mais antes. Eu tenho que controlar a equipe. Eu tenho que colocar no... No... O que é que é? O primeiro. Não sei, em inglês. Não sei. O que é que eu vou. Vou ao manager. É. Não, quando o ti entra no jogo, na parte de escolher o jogador, a posição, o ti escolhe... É em cima da ponta de lança. O ti ainda não está aqui, não estás a ver. Olha, mas não tens que mandar ao convite não? Não. 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 Espera o... Para o Clubs. Para o Clubs, já. E faça o... Ah, play much, play much. Sim, mas no Clubs. Tem que ser no Clubs. Pronto, agora o ti escolha qualquer posição, ok? O primeiro de todos. O primeiro de todas. O segundo de todas. Exatamente. Ok. Bem, vamos jogar aqui, é este então, lá. Olha, vocês... Tem que passar a bola. Vê? Tem que passar a bola. Melhor é começar a correr já. Já estou correndo na arena. Estamos no meu campo. Bem, deixa-me ver, eu já não acho que me lembrou muito bem. Não é que é pessoal? Não é que é pessoal? Não é que é pessoal? Mais uma guardadera épica. O tio é o vermelho. Os vermelhos eu tenho que controlar. Sim. Temos que ir para o campo do campo depois dessa intercessão. É fácil, é muito difícil. Já não dá nada. Já não dá nada. Já não dá nada. E olha este meio campo, parece a... Olha este meio campo tudo aberto parece a... Olha este meio campo tudo aberto parece a... É bem, é bem lindo. Está lindo isto. Claro. Não é assim. Vai. 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 Diora. Chute! Ohim! Ah! Alívio! Não é. Não é. Não é. Pauam. Que espalha. Pauam. E agora está na área de guarda, talvez seja atrapalhado. Olha o Guadalhas, olha o Guadalhas. Pô, a minha culpa é... Vamos embora, vamos embora o Desmarque. Desmarque até em cima sozinho, meu. Pô, a coisa que eu ganho é sozinho. Mas a pior coisa para o suporte é quando você tem a bola, é para segurar a bola. Vinha. Vem da cor, pô. Vamos embora, pô. Torra. Que houve? Filha. Oi, Droquei. Filha. Penseguado. Ei, caramba. Que que matem, nós não gastamos uma boa bola, não é isso? Que lhe um puta peito. Um pouco de pressão. Olha o amarelo. Não sei, Alan, essa é uma das suas favoritas, e ele tem feito bem aqui, não é? Ele está aqui, não é? Ele está aqui. Cruz a chavalha. Chambra de lobos, vai. Olha, traz quatro feixes. Alô, alô. Olha aí os quatro feixes. Alô, alô. Olha, com Deus com uma mão. Põe os óculos de sol. Olha, traz três pões, gente. Abra a cadeia. Põe os óculos de Edom Ciccabana. Um ao cheiro. O que é isso. Vamos ter as calças a um pouco de sangue. Não é isso, Deus. Olha aí, calma! Olha, com Deus! Isto é boa, esta é boa transmissão. Respetinho. Valeu e vai. Oh, olha. Mais aquelas... Não, vai lá Olha, não é isso Você vai como se vai ser bom, porque esse é o do merendo Vai, 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 tem Vai, vai, tem Vai, toma, está sendo a vida mais Vai, vai O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso, cara. É isso aí. O que é ele? Marquês, vai. Marquês. 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 Por favor, isso é o Pitong. Talvez não cê a pressão. Era, sim o Pitong. Ele foi quando a música saí pela primeira vez. Quando a música foi lançada fui através deste gajo. E eu fiquei sempre com esta gravação. Não vou ter que ter uma mão ele sendo poupada. E isso é um jogo de 1-0. É um jogo de 1-0. É um jogo de 1-0. Ele não tem que ganhar. Vamos começar com o jogo de 1-0. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Diogo. Vamos lá. Vamos lá. É um jogo de 1-0. TEC... E a cara diólogo. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Qu Flynnhouse disp miljão tá lá de novo. Bem, eu vou... Tente. Vai, bora aí. Ah, o que é isso? Que legal. Finalmente, estou com a bola. Faço um cruzamento perfeito. Faço um cruzamento perfeito. Faço um cruzamento perfeito. Eu ainda não acabei. Eu gosto de estar frio. Eu gosto de estar frio. Eu sempre gosto de estar frio. Lembre-me de estar aqui a fazer um tricó para perder a bola. Meio, meio, meio. Vai, vamos agora. Ah pá, já não tenho energia quase. Eu vou de um lado para o outro. Ah, é que... Oh, é que... Oh, ele é pan-off. Eh... É pano que eu vou fazer isso com a bola... Ah, é que eu vou winning o banco aí? É no quadrado... não é 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 boa lendo isso é anos de experiência muitos anos de eu virar frango tá bom vai 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 olha não não tu faz igualzinho é a 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 marítimo vamos lá marítimo apoiar o marítimo marcou o marítimo e é olha aqui o semblender do furt a 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 100% posse que tem e a 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 routine for the keeper side able to dwell on the ball for very long here a 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 bit of movement by the opposition to nick that ball from the throat now he's looking for support now he's looking for support dive over here wasteful class unforced error really a a great shots on here well that's not even close let's have another look at it all let's have another look at it all oh well that's very good positional play he's read the situation perfectly with that interception hmm he's se not here he's the look the he's not he's he's not he's not Eu ia mesmo levar para o trabalho, era já a seguir. Mas eu tenho que pôr com açúcar, não foi? Depois açúcar e a casting... E aqui é o golpe. Você não quer ser tão grato. Aquilo não é o suficiente. Sim, sim. Mas também... Tem a mail ali. É ótimo! Mas o que é bom? Não, não é o suficiente. E, sinceramente, eu tenho que tirar de novo. Sim, também. Sim, também. É que não ia a mail com a taxa. Sim, sim. É que não ia a mail com a taxa. Sim, sim. Sim, sim, sim. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, jogador. Um bom take pelo jogador, mas não tem pressão sobre ele. Ele vai precisar do físio para isso. E talvez não seja capaz de continuar. O que? Olha, eu tô... usindo a... está aqui 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 daqui a a a a a a a a Finalmente com a nebola Oh, cariño Zagón E este gás não jogou nada, esta merda pode ir, tchau. Já, 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 aqui na linha, em baixo, em baixo. Tu do outro lado sozinho. Tu do outro lado sozinho, é só o que eu tenho a dizer. Agora. Vire. Isso, vire. Mas já. Aqui, aqui, aqui. Já, aposta. Pô, que tempo tem, mano. Vamos ver, rapaz, vamos ver. Passa. E agora? Agora, fora de olho, fora de olho. Olha, olha, não está fora de olho, pô. Mas aira, não aira, eu gosto de cunabola. Portanto, estava, não aira. Pô. Não é que ele era que não acabou. Vamos ver esses, pessoal. Vou passar logo a minha leitura. Oh, pô. Oh, papai. Que é isto, não? Olha, não dá para puxar um fita assim da internet, isso. Ah, e eles ficam aí a ser empadados em outra, é. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Bem, talvez que isto vai deixar de ser um mordado à caderno. O que ele diz no board? É sobre fazer decisões em áreas clas e, novamente, não foi uma boa decisão de se jogar de lá. Coletivo de drones no estadião e alguns looks de desgustos de parceiros. Pô, o velho que ele paga, mas eu acho que ele não ficou mais e calmo. 4-0 Fogo Este deve ter sido a maior goleada que a gente levou Fogo 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 0 pontos Vai como é? Para ganhar ou como é? É Para ganhar Esta é para ganhar É claro, está igual ao Cosmo Machado Acho que é melhor mudar a formação Oi, o que falta ser Eu estou aí, se calhar O que falta ser O que falta ser Não consigo ser Não consigo ser Não consigo ser Não consigo ser Essa era fixe Qual? Empatamos com essa Não, essa empatamos Mas essa até foi fixe Essa até gostei mais ou muito É Ei, olha Já tínhamos esquecido E tem aqui 3 jogos novos Os outros jogos já estão aqui Nessa cor Eu tenho que Sim Vou ter que experimentar esse Antes de ir para a cama Esses são flare-outes, não é? Esses? Esses são os mensais Então Devem ser flare-outes Esses são os jogos Esses são os jogos Esses são os jogos para gastar O plafond do download Esses são os jogos que são um pouco plafond É Esses são os jogos para experimentar uma brisa Isso também É Curiosamente Só Não Foi só o Rocket League que a gente ficou? É também É o que eu faço Ah, mas eles joguem uma vez É esse jogo É esse jogo É muito bom É É O homem não percebe Por que o equipamento continua do Moreto? Fogo Tem que sair e entrar Mas a gente está a pedaço na saia E me dupeou do Moreto Pois Mas não é não Já aparecia da seleção realmente Estranho Estranho Ou tu ainda está a jogar? Linha Isto Dan Vamos jogar John E ele declara a cruz É Bem Nada é mais direto para os jogadores Mas Amor Bá 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 Vamos Não é? Não é? Não é? Isso! Isso! Não é? Não é? Não é? Não! Só uma falta de intercetta! Não! Certo! A história do jogo! O Florentino está oficialmente apoiando as leis do jogo. É bem incidado a dar o jogo como um gol. O que é isso? Eu não sei... Foi um gol. Foi um gol. Foi. Vamos ver... Ih, solta Próximamente feito, para começar aqui. Nowak. Vandenberg. Job. Passei meu. Passei. Põe não. Passei meu. Yes. Passei o cross. Passei o gol. Passei o gol. Passei o gol no final do momento. Passei o tempo que vai ser bem. À direita! Passei. Pensava que você poderia ter feito melhor. Há um tempo para atacar. Isso é bom. Se os caras já estão para o adversário. Eu não sei o que faz o atrivo por aqui. Grande palhaçada de hoje. Moretti, você pode ver o que estava tentando fazer com o atrivo. Foi uma boa bola, como se tornou. Ele pensava que isso era tipo um GTA. É real. Isso é virto. Brif. Brif. Como é que está a playa está aí? Os jogadores vão parar eles com a dictadura de hoje. Que um gordo por aqui. Estão felizes se os jogadores continuem a ser tão bonitos como esse. Eu tenho o bola no meio do pique aqui. Eu não sei o que está aí. Deve ser um atrivo. Deve ser um atrivo. Vem lá. Eu imaginei eles se eu jogar de novo tosse. Mas assim. Olha, eu não sei. 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 Eu sei. Pensa que deu alguém. Que teve a gastar tempo para programar esta merda. Pô. Hum. E como é isso. E como é isso aí? Não sei. Tem um aqui que é o Galaxy. Mas é um boneco que você vê assim a imagem O inglês é assim de cena, mas agora ele é um boneco forte de fogo Tipo Game Boy É tipo isso E o que é isso? É uma palaçada Grande palaçada Vamos ver o jogo do SEGA Tem que ir em qualquer tipo de jogo do SEGA Passa agora Não passaste antes de perder Passa aí Passa aí Antes de perder? Adiantado Não X Olha, vocês lembram-se do Super Mario Sim Tem que ir um que é mais ou menos isso É isso Ah, mas para estar a jogar jogos destes Que tem ali no meu telefone Não é preciso de um Playstation 4 Passa esse no telefone Qual é aquele Nokia 3D3 Qual é aquele Nokia 3D3 Snake Para não descartar aqui Para não efetar E a segunda parte fica em cima Pode descrever Tem dois comodos, não tem? Para Playstation O que é que você acha? Tem Mas se quiseres trazer mais Da ostra Fogo, ainda é preciso Estes gajos que não souberam controlar Um volume desta merda Fogo 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 O que é isso? Este é só... Este é só... O que? O que? O que? O que é o Craig David? Não é o Craig David, é o Wiss Kaliza. O que é o Cario? O... O que? É, mas não é que eu... Pra frente, pra frente, isso... Muito bom. Muito bom. Muito bom. E aí, fogo, rapaz. Vergonha da caraca, já são menos de plástico assim, só. Não tenho vergonha de meter estes jogos a gratulante. Não tenho vergonha de meter estes jogos a gratulante. Não tenho vergonha de meter estes jogos a gratulante. E isso, a semana passada, foi. E gostou, é, por acaso. E cortei, por acaso, eu jogava lodeado, acho que tá fixe. Agora, há erros lá que... Erros que estão ótimos. Não, 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 não é isso. Não, não, não é isso. Inteligência artificial. Deixa-me muito a desejar. Sim. Vai, deixa-me uma coisa. Mas, mas em termos de jogabilidade e grafismo, até tá a porreiro. Tipo... Mas é um jogo curto. A campanha é... Ou se passa assim... Aqueles gajos... Olha, mas este jogo, quase que vale a pena comprar, meu. Está a 60% de pontos. E são 10 lindas, meu. Isso é um jogo até em 100 pontos. Eu sei, eu sei. Mas, não deixa de ser um bom jogo, mano. Para jogar online, se calhar é fora, tá? Não sei, eu digo. Não sei, mas... E aquele já foi. Muito bom, mano. Muito bom. Vamos, 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 vamos. Vocês não jogam golfe? Não. Olha, está aqui a jogo com o Pedro joga. Qual? Que jogo? Inquisition. Não, não, não. Não, não. Isso joga bom. Não, não. Tem aqui dois. Tem o Inquisition. E tem o Inquisition Deluxe. E tem o Inquisition Deluxe Edition. E um 16 lindas. É fixe, mas é fixe. Eu acho que você gosta desse género, Diogo. Porque se não gosta, nem vale a pena. Esse é um jogo para quem tem duas. Para jogar. Não sei. Ah, já não é realmente. Então é isso. Ah, pô. Foda. Oh, não. Não. Ah, não. Não. Ah, é um 90 minutos. E tem só 2 minutos para jogar. Muito certo, pra logo. Eu só tenho que comprar um jogo que tu vai jogar, é o The Last of Us ou Metal Gear Solid. Esse é um jogo que é garantido, tu vai gostar. Ah pois, esse é o Metal Gear Solid. E o The Last of Us também já se encontrei barato, porque esse é um jogo já antigo. Sim, o Watch Dogs também é pronto, é claro. E cortei porque eu joguei antes do GTA. E eu joguei antes do GTA e pronto. Claro que não é, não chegou às expectativas do que... E vai entrar no meio agora. E é um jogo que está perto do guarda. E um jogo que está perto do guarda. Ah, mais um, vai. Só mais um. Ganharam. Juiz. Quantos perderam? Treze anos. Olha, quem foi que marcou o gol? Mais gols também. O Egypto também marcou. Olha, quem é que tá... Alguém tá ainda num jogo, acho que foi eu. Ah não. Ah, mas já tá aqui pra mim. Já tá aqui pra mim. Acho que tá lá a renda, rapaz. Não tá nada, tá o marítimo ainda. Não, mas já faz o outro. Já tá, sai. Aqui, tá por co... Ah não, tá marítimo. Tá marítimo quando tu entras pra escolher. Ah, mas Diogo, vai lá mudar esse. Ah, mas já me dói, ele tá por gol, não? Mas... Eu não percebo. Eu não percebo. Olha, e o Drive Club? Eu tenho isso. Tens. Foi o jogo que veio quando eu comprei o Playstation. E é claro. Também tem que... Que esse... Teve grátis um moito. Ele teve grátis? Sim. E também tem que esse... Teve um moito de grátis e um milhão de dinheiro. Ele ficou por aí em trás. Ele tem que ir em cima e abrir em cima. Olha, eles estão a vender aqui a 12 libras, pá. E se o dos outros jogos vão ver? Sim. Não, ele até parece ser assim... No qual jogou? É sério? Não. Já. E eu joguei no início, quando tinha o Diogo e jogava, mas puxa... E vale a pena, se quer? Não. Não. Não, vale a pena para quem gosta de Correida. Para quem gosta, vale super bem. Oh, GZ. Mas este é tipo o quê? O Gran Turismo? Ah, é da gente. Mas o Gran Turismo é um jogo mais... completo. Mais complexo. Esse é um jogo mais prático. É Correida, mas é um jogo assim... Queiro, não é uma jogada. O Project Card. Project Card. Project Card. Project Card. O que o que é esse? Aham... Que se vê. Mas este é a 6x, que diz o jogo de jogadores que você vai online. Tenho aqui jogos, mas... Não estou a ver nada aqui. Olha tem aqui o Assassin's Creed. E o que é comprar do Assassin's Creed? Unity. É um general. Assassin's Creed tem uma recupera aí. E tu a jogar? E tu a jogar? Mas tipo para quem nunca mais jogou ou esse é porra. Agora para quem segue a saga, aquilo é sempre a mesma coisa. O Assassin's Creed parece ser um pedaço repetitivo. E escolhi o primeiro e o segundo. Diogo talvez uma inclusão. O segundo. O segundo achei um pedaço repetitivo. Mas o terceiro já perdi a vontade de se quer comprar. Os gajos melhoram em grafismos. E poucas coisas. É sempre igual. É tipo os óculos. Nesse cara não anda. É certo aí. E este agora o que... Este vai ter uma trilogia. E já tem um chic of life. O que é isso que se vê em francês? É tipo... Já tem um chic of life. Em hoje a grande aventura. É tipo um chic of life. É tipo um chic of life. Este é tipo um chic of life. Está com um chic of life. Este é o som melhor. O que é isso? É um chic of life. Mas eu acho que aqueles jogos vão sempre estar na moda. Para já os jogadores evoluem sempre. Eles evoluem sempre. E depois está sempre a atualizar as equipas. Sempre o... Pois é. Mas estás a ver... Não sei, mas esses jogos tudo bem. Um bom jogo. Pulo bem. Um dos jogos tipo... Assassin's Creed... Um dos jogos... Olha, um jogo que eu... Um jogo que eu tenho curiosidade em experimentar. É o Division. E tipo, já falei com um gajo que estão a experimentar a versão beta. E eles curtem. E aquilo jogas online, jogas em equipa. E pronto. Eду. Ó, eles têm aqui mais um jogo que é... Passa agora, hein? Um jogo que eu ainda achei ele. Um jogo que eu acho que ele sei. Ah,IS qual chorizo que eu preciso experimentar também. Parece que vai do... Star Wars... Battlefront... Esse para grafismo é ser o melhor neste momento. Olha, ele está a 27.50, está a 50% de ponto. O Far Cry também é um bom jogo. O primeiro touch foi porto. Sim. É fácil, não é? Vai. Sim. Prime. Prime, sim. Prime, não. É tipo o prestador. Sim. Oh, meu Deus. Não tem um ataque direto a sua meta esta vez. Não tem um ataque direto a sua meta esta vez. Olha o caramba. Fogo. Oh, meu Deus. Está igualmente à frente. Para isso. Acho que a gente está a 60% do seu celular. O que está junto? O que está junto? O que está junto? Sim. Acho que ele está avançado. Acho que ele está avançado. Tem дополнido o outro lado. Não tem um ataque direto. Ué, o que estão acontecendo? É igual a penhação. É o outro lado só. O que está acontecendo aqui? Não tem um ataque direto, claro. Não tem um ataque direto. É tudo assim então. Não tem um ataque direto, claro. Não tem. Não tem. Não tem um ataque direto. É claro que ele está avançado. A máquina de prudire, é só vamos ver. o 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 acho que a formação que a gente começou hoje o 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